A entrevista coletiva com o atacante Luciano Rodrigues Lúcio. A pergunta de William Tales e Michael Douglas. Nos últimos dois jogos, você e Ademir entraram em gols e assistência. Ele é um jogador que você está criando um bom relacionamento. Como você vê essa dupla, você e Ademir juntos? Sim, sim. A verdade é que Ademir é um grande jogador. Você vê que cada vez que entra é um jogador revolucionário, importante para nós. E, bom, estou feliz por ter uma boa relação com ele dentro do campo e fora também. levando em consideração que é um jogo importante na busca para a Libertadores. Sim, é um partido muito importante para nós. Bom, de agora em mais são todos os partidos muito importantes. Mas este é muito importante por como venimos na posição da tabla. É importante poder ganhar com a nossa gente, com a nossa cancha, para poder seguir por nosso objetivo. A pergunta de Jailson Barahuna e Estela Ribeiro. O Bahia tem a segunda maior defesa no Brasileirão em casa. Tem um aproveitamento alto na Funtinova. Como jogar na Funtinova pode ser importante para o time virar a chave? O que vocês precisam fazer para reacender a participação do torcedor, para se aproximar da torcida? Sim, sabemos que nós na Funtinova somos um equipe forte. Nós temos demonstrado. Sabemos que temos a qualidade para poder fazer um grande partido. e, bom, dizer ao torcedor, ao hincha, que, bom, de nossa parte vamos deixar tudo. Sabemos que se vem um partido muito complicado, mas nós sempre vamos ter a vontade de ganhar sempre, todos os partidos. E, bom, obviamente vai ser difícil, mas nós tentaremos sacá-lo adelante. A pergunta de Lin Corias e Rodrigo Tardio é Lúcio. Jogadores como Luiz Soares, Valverde e Canóbio falaram sobre a relação com o treinador Marcelo Bielsa. Como você tem aproveitado esses momentos na seleção, para se aproximar ainda mais do Bahia? E como está a sua relação com o treinador da seleção? Sim, sim, bom, ouvido, obviamente. Um jogador sempre que vai para a seleção é importante, mais a minha idade, acho que é importante para mim ter essa continuidade de ser convocado. Para mim é um sonho jogar na seleção de meu país. Bom, a relação com o Marcelo é normal, ou seja, tanto profissional como fora da cancha é normal. tratamos de jogar o mais profissional possível. Mas, bom, como eu digo, para mim a seleção é o melhor que um futebol pode desejar. Pergunta de Edésio Góes, Rafael Seixas, Manoel Nascimento PT Tinga, Vinícius Daniel, Nuno Krasi e João Luiz. Você acredita que com seus bons números e os últimos gols você tem a oportunidade de ser titular? Você está com esperança? Você está pronto para ser titular do Bahia? Obviamente, vengo, graças a Deus, tenendo bons minutos. Isso vai decidir o treinador. Eu trato de seguir trabalhando, seguir focado nos treinamentos. Temos muito bons jogadores que podem ocupar vários lugares. Mas, bom, sempre pensa e imagina que pode chegar a ser titular com a confiança que se tem e, bom, esperemos que chegue a essa oportunidade. Pergunta de Lucas Vieira e Jonas Stelman. Lúcio, como está a sua adaptação ao time e ao Brasil? Você ainda sente muito os impactos da mudança de país? Não, a verdade é que o cheguei muito bem. Bom, graças também a... já lhe falo a meu tio que ele me ajudou muchísimo. A adaptação me foi fácil. E a verdade é que o clube me tratou de 10 desde que cheguei. É um clube muito organizado. E também os companheiros me trataram da melhor maneira. E muito contento e se me fez muito fácil a adaptação. A pergunta de João Leiro. Lúcio, sabemos da sua capacidade de jogar em mais de uma posição no campo. Mas queria saber de você, como você se sente mais confortável? Pela direita, pela esquerda, como camisa 9? Sim, é uma boa pergunta. A mim me gosta de jogar em qualquer posição que seja do ataque. Obviamente, me han utilizado mais de 9 como centro atacante. Como que estou mais acostumado a essa posição. Mas não tenho problema em tirar-me para as bandas. Me sinto cómodo também. Me gosta o que é o 1 contra 1. Mas, bueno, o que o treinador dizia, eu estou disposto a jogar. Pergunta de Thiago Lemos. Lúcio, o Bahia está afastado do G6, mas ainda está no G7. O campeonato pode permitir abrir mais vagas? O oitavo, o nono, disputar a Libertadores. Como vocês estão analisando essa possibilidade? E se, diante do que está acontecendo no campeonato, a meta do Bahia é se manter em 7 ou querer um pouquinho mais? Nós queremos, obviamente, nosso objetivo é clasificar a Libertadores do ano que vem. É nosso máximo objetivo como club. E, bueno, é o que temos em mente. Não queremos conformar com menos. E, eu acho que temos equipos e plantel para fazer. Temos os jogadores necessários. Temos também as reservas necessárias para poder fazer bons partidos. Mas, bueno, como eu te disse, nosso objetivo é poder clasificar a Libertadores. A última pergunta é de Gabriel Bacelalúcio. Você tem colaborado com o time fazendo gols e participando de jogadas. E o torcedor tem demonstrado um carinho muito grande por você nas redes sociais ou em opiniões. O quanto é importante para você estar desempenhando e, ao mesmo tempo, recebendo o carinho do torcedor? É muito importante para mim receber o carinho do torcedor de Bahia. Que, bueno, me fez sentir, desde o momento em que cheguei, esse carinho. E, na verdade, estou muito agradecido com eles. E, bueno, feliz de poder responder dentro da cancha. Todaí a queda muito. Mas, bueno, estou muito feliz no clube e muito feliz com eles também. E, na verdade, estou muito feliz no clube.